Olha, atenção para essa informação, o chinelo que um pai levou para o filho, né, detento, pai levou, atenção para essa história, o pai vai lá fazer a visita para o filho, o filho detento, numa penitenciária de Iperó, aí ele leva um chinelo, né, na cabeça do pai, vou levar um chinelo, mas não era qualquer chinelo não, hein, não era um chinelo para o filho calçar, é, era para fumar, você já viu isso? Fumar o chinelo? Ah, essa Duda vai ter que explicar, ô Duda, como é que fuma um chinelo? É um negócio maluco, mais ou menos a gente imagina, mas ele, né, aparentemente uma boa ação do pai, e de repente o pai, com base nessa boa ação, achou que ia enganar os agentes penitenciários, deu ruim, né, Duda Carnieto? Deu bem ruim, Colim, quando chegou esse chinelo, claro, todos os itens que são levados, passam por uma inspeção, então os policiais estavam lá, olhando esse chinelo, e perceberam que tinha alguma coisa estranha na sola. Quando eles abriram esse chinelo, eles encontraram 9 gramas de maconha, por isso até você está brincando, né, de fumar o chinelo. Essa droga estava escondida e seria entregue, então, esse chinelo para o filho desse homem, né, que está preso na penitenciária de Iperó. Aí, a SAP informou para a gente que, claro, né, esse chinelo não foi entregue, essa droga foi apreendida, levada para a delegacia, e que quando é assim, eles, né, quando tem qualquer tipo de problema, ou presencial, ou que são enviados pelo correio, itens que os pais mandam aí para os filhos que estão detidos, quando acontece esse tipo de coisa, que encontram materiais ilícitos, drogas, qualquer coisa que seja proibida, eles suspendem temporariamente as visitas, então, para esse detento, e também eles colocaram esse detento em isolamento para, né, como medida preventiva aí. Mas é até engraçado, né, Colim, porque aí, cerca de duas semanas, a gente falou aqui que era na pasta de dente, agora no chinelo. O povo está bem criativo, viu?